Meu nome é Denis Araújo, sou campeão do óbito dos músicas, tenho 20 anos, sou presa de Thai, presa de boxe chinês e estou representando a BH News. Estou vindo com 8 lutas, 8 vitórias, estou preparado para qualquer um, o que vier é isso mesmo, vou afotear no primeiro round, o povo vai ser em pé ou embaixo, vou finalizar, estou pronto para tudo, para eles e para todos.